Hoje o programa SuperMEI, ele está formatado para atender vários momentos empresariais, então eu posso atender o MEI, o microempreendedor que está início de carreira, podemos atender também um outro momento que é quando você já tem uma empresa, já está com alguns desafios em sua empresa, já tem alguns possíveis clientes, já faz algum atendimento e também atendemos um outro momento que é quando o MEI, ele realmente, ele já está bem estruturado e ele deseja alcançar um novo patamar de empresa, então ele quer crescer. O crédito sustentável dentro do programa do SEBRAE, do programa SuperMEI, do empresário ele ter acesso a esse crédito, ele precisa se capacitar. Essa capacitação ele pode vir por meio de cursos técnicos e cursos de gestão principalmente. Após a conclusão desse caminho, desse processo, aí ele sim teria acesso a essas linhas, a essa linha de crédito que nós conseguimos disponibilizar através dos recursos do SEBRAE. Então nós temos o exemplo da Vera, que foi nossa cliente que conseguiu ter acesso a essa linha de crédito e através desse recurso ela conseguiu trocar equipamentos, colocou e equipou a empresa, deixou um ambiente melhor para seus clientes, mais receptivo, mais aconchegante, através desses recursos do crédito do SEBRAE. Quando a gente começa a empreender, já começa meio perdido, sem saber por onde começar. Procurei o SEBRAE para ter orientações, conheci Aprender e Empreender, que foi um curso com um workshop que eu comecei. Passei a conhecer o Empretec e no Empretec foi o Divisores de Água. Realmente passei a entender o que que era empreendedorismo. Comecei a participar da feira de empreendedorismo e comecei realmente a entender e a conhecer e administrar e ver como um empreendedor faz. Através dos consultores passei a ter acesso ao Crédito Sustentável. Com ele eu comecei a fazer um programa, fazer um mapeamento do que eu iria ampliar no meu espaço. Até então eu tinha um espaço pequeno e eu gostaria de ampliar ele, deixar ele um pouco maior. Com isso eu fiz umas reformas, comprei alguns equipamentos, fiz a melhoria da parte de marketing da minha empresa. Através desse Crédito Sustentável eu adquiri ar-condicionado, consegui comprar um computador para fazer a multimídia, para fazer as divulgações do meu trabalho. Através desse Crédito Sustentável eu comprei uns equipamentos para melhorar a esterilização do meu equipamento. Consegui ampliar mais duas salas, com isso trouxe mais colaboradores comigo e fazer melhorias de iluminária, melhorias de fazer um clareamento para o ambiente, fazer a pintura. Então eu convido vocês que vai até o Sebrae, se oriente, vê se realmente é isso que vocês estão procurando. O Sebrae tem vários gestores, várias pessoas capacitadas para poder orientar você, para que vocês não fiquem perdidos, tá? Você é um empreendedor e eu vou seguir sozinho. Sozinho a gente não consegue nada. O Programa Super MEI hoje, ele está estruturado para atender o MEI que está começando, que é o Programa Primeiros Passos, então dentro deste programa ele tem acesso a alguns módulos, que é para ajudá-lo a tomar algumas decisões para quem está começando. Então tem a parte técnica, aliado a parte de gestão de controles financeiros e a formalização em si. Para o MEI que já está exercendo atividade empresária, tem um módulo, tem um curso Organize Seu Negócio e para aquele microempreendedor que já está nessa fase, já passou pelos primeiros passos, já organizou o teu negócio, o próximo desafio seria virar uma microempresa, transformar o teu negócio de microempreendedor para uma empresa maior. E aí ele consegue ter acesso dentro desse composto de cursos do Super MEI, a tudo que ele precisa para conseguir chegar aonde ele realmente quer, né? Uma empresa sustentável e uma empresa que não tem data de fim, não tem data para acabar.